E aí Jovan é o trouxa eu vou mostrar aqui as fotos tá beleza aí que a foto dele dele cortando o ovo aqui ó trouxa aquele segurando né que babaca e aí eu sei tô engraçado isso daqui eu tô mostrando aqui eu tô mostrando as fotos para aparecer na TV e vai falar que eu tô mostrando agora é sério é aqui ele não sei o que ele tá falando aqui aquele comendo o ovo que saiu embaçado até bem aqui é um vídeo olha o vídeo aí que destra né Davi falando ah lá minha mãe vou tirar então Aqui a foto Aqui as fotos Trouxa Minha mãe comendo Davi com os ovos Aqui ó Pra que ele coloca isso daqui Pra que ele coloca isso Pra que você coloca isso Ó, ó que bichinho feio O ovo dele Aqui ó, todos os ovos juntos Olha lá, o Giovanni assina o Poliana O Mário lá Vai pro lado Aqui ó, outra foto O meu ovo e o do E o do Giovanni junto, aqui o controle Aqui o controle Ali ó Só o Naruto Só o Naruto Só o Naruto Um Naruto aqui Outro Naruto Tá todos os ovos juntos Eu acho que alguém vai mandar mensagem O que você viu Também acho Aqui ó, sai o maior brilho Olha lá, a Maria comendo O de ovinho Olha o cheiro Eu tô gravando também Olha lá, ele abriu um ovo O que que o Davi tá fazendo? Olha lá, o belezinho Olha lá, o belezinho Eu falei que ele tinha cagado